Uau! Espelho da Hello Kitty! Não pode ser! Olá, amiguinhos! Stacy, tá tudo bem? Não pode ser! Por que está chorando? Me disseram que eu não sou uma princesa! Mas você é uma princesa sim! Meu guarda-roupas está vazio, não sou uma princesa! Não se preocupe, filha! Vou te dar uma surpresa! Fique aqui! Sim! Onde está o papai? Olha! Ah! Que tal esses? Sim! Esses pra você! Adorei esses! Não posso acreditar! Muito bem, filha! Yippee! Uau! Não posso ser! O que está acontecendo? E o meu cabelo? Não é charmoso! Tenho uma ideia! Espere! Olha isso! Até depois! Até depois! Tchau! Muito bem! Estou linda! Que bonita! É muito elegante! Muito bem! Hum! O que aconteceu agora? E a maquiagem? Está certo! Pegue isso! Que incrível! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! E agora o que houve? Não vê! Não tem os sapatos! Uau! Obrigada! Essas me servirão! Uau! Papai! O que foi agora, filha? Não tenho bolsas! Ah! Vou procurar por uma! Rápido! Mais rápido! Essas são suficientes para você! Sim! Ufa! Está bem! Tchau! Uau! Uau! Onde está o papai? Uau! 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 Uau!